Fala estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. No vídeo de hoje, no tópico do vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre o que eu aprendi. Uma única ideia de que quando eu li o livro Disciplina é igual Liberdade, do Jocko Willink, eu aprendi lendo aquele livro. Eu estou com a anotação nugget da ideia aqui e eu queria passar para você essa coisa. Então, eu não sei se você lê em inglês, a última vez que eu olhei o livro dele estava só em inglês. Se você não lê em inglês, vá lá no canal Clube do Poliglota, meu outro canal onde eu falo somente sobre aprendizado de novos idiomas. Então, deixa eu compartilhar essa ideia para você. Então, no livro Disciplina é igual Liberdade, ele está tentando mostrar para você várias ideias. Ele tem uma maneira muito legal de falar. Eu vou colocar aí na descrição o link do... Ele disponibilizou gratuitamente todo o audiobook. Ok? Se você quiser ouvir o áudio em vez de comprar o negócio, você pode ouvir ele gratuitamente aqui no YouTube mesmo. Beleza? E no livro ele fala várias coisas. Inclusive, ele vai sempre desde disciplina mental até as ações que você tem que fazer numa base diária. E o livro é fantástico porque se você ouvir ele um pouquinho todos os dias, um passo de cada vez, você vai começando a ver as coisas que você mesmo faz de uma maneira um pouco diferente. Então, eu vou compartilhar essa ideia com você. A ideia é a seguinte. A conversa interna molda o seu comportamento de longo prazo. Então, vamos repartir essa coisa aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou escrever para você. A conversa interna molda seu comportamento de longo prazo. Essa é a ideia do que eu tirei do livro Disciplina é igual liberdade. E vamos me aprofundar. Deixa eu me aprofundar com isso daqui para você entender do que eu estou falando. Então, a ideia é que, vamos colocar no exemplo. Você acorda quantas horas? Ok? Se você acorda, por exemplo, seis horas todos os dias para ir para trabalhar, ou seja, a sua responsabilidade, você precisa acordar naquele momento. E aí eu te pergunto. Num dia onde você não precise levantar às seis horas, você ainda nesse dia levanta às seis horas? Ou nesse dia você fica na cama até mais tarde? Disciplina tem a ver com consistência. Não vou escrever tudo aqui porque é difícil escrever com o mouse. Tem a ver com consistência. Você fazer aquelas coisas todos os dias. Tem um livro chamado O Efeito Composto, Compound Effect, que ele fala sobre essas coisas pequenas, esses hábitos diários. Tem outros dois livros que falam sobre isso, que é o Mini Hábitos e os Hábitos Atômicos. Ok? Basicamente é isso. Você quer construir essa pessoa no longo prazo. E essa pessoa que você vai ser no longo prazo, ela pode ser totalmente diferente de você, porque a cada novo hábito, vamos imaginar aqui, você tem aqui uma bússola, ok? E hoje você está aqui. Entendeu? Esse é o caminho que você está. Sei lá, esse aqui é o norte, digamos assim. Você está indo para esse caminho. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, se você continuar seguindo os mesmos hábitos que você tem hoje, você vai seguir constantemente nesse caminho. Mas digamos que você ouça o livro Disciplina Igual Liberdade, do Joko Ilk. E você comece a entender esse hábito fantástico, chamado conversa interna. Ok? Conversa interna. Tem umas horas no livro que ele fala o seguinte, fique nervoso quando você mesmo tenta se convencer de sair da dieta, quando você mesmo tenta se convencer a não malhar naquele dia, quando você se convence, quando você tenta se convencer a ficar na cama mais 20 minutos. Fique nervoso com você mesmo, porque essa conversa interna não é útil. Olha, olha, olha isso. A conversa interna que você tem com você mesmo, que é algo íntimo, você acharia, você tenderia a acreditar que é algo natural, que simplesmente sai de você com uma naturalidade que você não tem controle. Mas aí o que o Joko me fez pensar é que essa conversa interna, ela tem que ser útil. Então, se você assiste muito entretenimento, você queria assistir mais um vídeo no YouTube, ou mais um filme, ou mais uma série, você poderia simplesmente falar, não, não vou assistir. Entende? É tipo, eu não vou assistir. E você simplesmente não assistir. Olha que interessante esse lance do vício. Tomar café. Eu fiquei uma semana sem tomar café. Interessante. Eu fiquei uma semana tomando dois litros de água por dia. E nessa semana, sexta-feira que vem, eu vou fazer três semanas sem tomar café. Novo hábito, né? Eu vou tomando café agora, mas a partir da semana que vem, eu vou ficar três semanas sem tomar café. Vamos juntar todas as ideias aqui. A ideia central que eu tirei do livro Disciplina igual liberdade é conversa interna molda seu comportamento de longo prazo. A conversa interna é aquela coisa que você fala com você mesmo. Você pode achar que sabe o que é conversa interna, mas preste atenção. Por exemplo, liga um chuveiro gelado hoje, quando você for tomar banho. Liga o chuveiro gelado e vá em direção ao chuveiro gelado. Você vai ouvir várias coisas na sua cabeça, você mesmo tentando se convencer a não fazer aquela coisa desconfortável. E nesse momento, talvez você perceba que não é você aquela conversa interna. Que é algo mais de natureza, é aquela coisa de você se convencendo a fugir da dor e chegar mais próximo do prazer. Tá me entendendo? Então nesses momentos você pode ficar, olha só isso aqui, você pode ficar, que é o que o Joko recomenda, que é você ficar nervoso. Fique nervoso com essa voz. Por quê? Porque ele fala o seguinte, a disciplina começa com acordar mais cedo, de preferência antes do sol nascer, 4, 5 horas da manhã. Mas eu estou percebendo isso, é muito difícil fazer isso, porque você às vezes acorda cedo e é um dia muito bom, mas às vezes o celular desperta e você simplesmente volta para a cama. Ainda mais quando você não precisa necessariamente acordar cedo. Aí você tem que utilizar da conversa interna, que é um hábito. É você perceber toda vez que aparecer uma coisa tentando te convencer a sair da dieta, a sair daquele hábito, a não fazer aquilo, a tentar diminuir a importância daquela coisa pequenininha e em detrimento de algo mais prazeroso, que com certeza absoluta, 100% de certeza, vai te dar algum tipo de prazer agora. E você está fazendo aquela bostinha que só daqui a 3 meses vai te dar alguma coisa. Você está lendo todos os dias, 10 páginas, 20 páginas, que só, sei lá, daqui a 6 meses você vai perceber numa conversa de bar que você está com as ideias bem mais claras, que você está articulando o que você quer falar de uma maneira mais eficiente, ok? Ou seja, os hábitos, ele tem um lado negativo que é a percepção positiva de que aqueles hábitos estão realmente mudando a forma como você é, porque estão mudando a forma como você age no mundo, está tão longe, está tão distante, que você simplesmente pode se convencer de que aquilo é inútil. por quê? Porque você assiste um filme, você pega aquela dose lá de endorfina, se eu não me engano, e você sente o prazer do filme. Pô, assiste um filme, ó, filme fodástico! Pra que eu vou assistir aquelas duas horas do curso de Jordan B. Patterson? Pra que eu vou fazer o curso de inglês? Pra que eu vou aprender um pouco de Excel? Não! Eu vou é tomar o refrigerante, eu vou é tomar o... comer o fast food. Pra que eu vou fazer comida, se eu posso pedir uma pizza gigantesca ou alguma coisa assim? Pra que eu vou acordar às 5 horas da manhã se eu não preciso, se eu posso acordar 10 horas, meio-dia, quem sabe? Está me entendendo? Então, essa ideia, eu acredito que ela junta tudo que o Jocko falou lá. Tem algumas partes lá do exercício físico que não junta exatamente, mas se você conseguir, por exemplo, o celular desperta cedo e aí eu sempre percebo que eu não quero levantar cedo. E aí eu tenho que falar pra mim mesmo, é a maneira como eu uso isso. Pô, eu sei que... Eu falo assim comigo, eu sei que eu não quero levantar cedo, eu sei que eu sou uma pessoa preguiçosa, mas eu sei também que domingo eu preparei um plano onde pra ele ser executado de forma eficiente eu preciso levantar às 5 horas da manhã todos os dias. Então eu vou levantar mesmo não querendo, ou seja, eu digo pra mim mesmo que eu não quero levantar cedo, eu digo pra mim mesmo que eu não sou o produtivo, o fodão, o guru de não sei o que e eu levanto cedo. Ah, eu tô sentindo preguiça, daqui a uns 3, 4 horas eu vou tomar um banho, banho frio, mais de um ano tomando banho frio, eu não quero tomar banho frio, banho frio incomoda, eu prefiro tomar banho quente, o banho quente é bem melhor, mas mesmo assim, eu falei que eu só ia tomar banho frio o resto da minha vida por causa do Winhoffman e eu vou fazer isso. Olha que interessante, agora você tá utilizando, no caso eu, tá utilizando a conversa interna pra deixar claro quem eu sou, deixar claro o que eu quero, o que eu vou fazer e por causa de o que eu tô fazendo, ok? Se eu não me engano, o Simon Sinek, ele fala isso, pra quem tem um porquê, ou seria aquele cara que escreveu o Zaratrusta, ninguém vence um cara que tem um porquê, o porquê das histórias que modificam, sei lá, alguma coisa assim, eu sei que o porquê das coisas são importantes e é legal quando você tá contando uma história pra você mesmo, você tem um porquê, você tá fazendo aquilo pra não ficar meio que sem Hulk, sem gancho, pra se você tá fazendo o que você tá fazendo, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha te trazido alguma clareza e eu não preparei o roteiro, por isso que tá meio embolado, mas eu preparei aqui quatro linhas da ideia central do disciplina igual liberdade e fiz aqui um pequeno diagrama pra ver se eu consegui me fazer ser entendido. Se você gostou desse estilo de vídeo, eu vou melhorar ele com certeza, mas se você gostou, toda segunda-feira eu vou tentar trazer um vídeo assim aqui pro canal, tentando mostrar pra você uma ideia super importante de algum livro fantástico. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo se você quiser ouvir o áudio dele, ele é em inglês, mas ele é muito útil. E a melhor forma de ouvir esse livro é você pegar a ideia e tentar entender como que você consegue aplicar essa ideia na sua própria vida. Ok, estudante? Então, por esse vídeo é isso. Me fala aí o que você achou. Continue estudando, continue aprendendo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!